E morreu na madrugada de hoje em Mossoró o ex-deputado federal Betinho Rosado. Ele tinha 75 anos e não resistiu a uma parada cardiorrespiratória. Familiares, amigos, lideranças políticas de Mossoró e região foram até a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dar o último adeus a Betinho Rosado. Político, professor, secretário de Estado, Betinho teve trajetória reconhecida nas áreas de agricultura e economia. Carlos Alberto de Souza Rosado foi deputado por cinco mandatos, iniciando a sua trajetória na Câmara Federal em 1994 pelo PFL. Foi secretário do Trabalho e secretário de Agricultura. Formado em Agronomia pela antiga Exam, hoje o Fersa, e com mestrado em Economia Rural, também foi professor universitário. A prefeitura de Mossoró encaminhou nota e decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do ex-deputado federal Betinho Rosado. A Câmara Municipal de Vereadores também emitiu uma nota de pesar. O velório segue acontecendo aqui na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e o sepultamento vai ocorrer a partir das quatro horas da tarde no cemitério São Sebastião. Por onde eu andei, as pessoas que me identificavam como filho dele faziam as referências melhores do mundo, em Brasília, em todo o Brasil, e isso nos deixa de orgulho, nos envaidece. Então, eu fui muito feliz, eu agradeço muito o pai que ele foi. Olha, tanto a Beto Rosado quanto a toda a família Rosado, os nossos sentimentos em relação à partida do ex-deputado Betinho Rosado.